Estamos de volta com o nosso programa e agora em parceria com o portal Sucesso no Campo de Jataí, Goiás, vamos apresentar reportagens de interesse do produtor rural. A gente começa falando sobre grãos. A produção de soja pode bater recordes na safra 2022-2023. A reportagem é de Marcos dos Santos com imagens de Christian de Jesus. Confira. De acordo com a consultoria de mercado global Estoniex, a previsão dessa safra foi elevada para 153,8 milhões de toneladas, 200 mil a mais em comparação à expectativa anterior. O cenário de euforia está ligado ao aumento de 4,2 milhões de hectares de área semeável apenas em Goiás. Na realidade, essa perspectiva de aumento se dá em razão do produtor brasileiro aumentar um pouco de áreas de produção e também contando que o clima ajude, que seja favorável e também trazido por um incentivo da questão dos preços. Os preços internacionais e os preços aqui dentro do Brasil estão ainda em níveis elevados. É claro que o custo do produtor também cresceu forte. No entanto, ele só vai diluir esse custo se ele conseguir produzir bem. Então, por isso, o produtor entrou ao campo, ampliou áreas e, graças a Deus, está conseguindo fazer o plantio nesse presente momento. A perspectiva, realmente, até o presente momento é de safra recorde. O aumento da estimativa veio principalmente, em relação ao mês anterior, ele veio principalmente da área plantada em Goiás, que foi ajustada para 4.2 milhões de hectares na safra de Goiás. Além, é claro, do avanço que a gente tem em outras regiões, como a região norte do país, que é, de fato, uma grande fronteira agrícola. E o estado de Goiás tem um grande avanço, não só no sudoeste goiano, que já está bem consolidado, considerando a região que vai desde Chapadrão do Céu até Rio Verde, Acreúna, mas também o norte do estado, Nova Queixás, Uruaçu, são regiões que têm crescido bem a área de soja aqui no estado de Goiás. O clima é o grande fator para o aumento dos números. Se não houver imprevisto como excesso de chuvas, principalmente na região sul do país, a perspectiva é que os números estimados se consolidem. Na realidade, nós somos um país continental. Então, com essa situação, nós temos vários Brasils dentro de um Brasil só. Nessa situação, nós podemos citar que o estado do Paraná, por exemplo, nesses dias atuais, está enfrentando dificuldade de plantio, por causa de excesso de umidade, muita água, muita chuva nesse presente momento. O centro-oeste já está com alguns dias que fazem sol, maior quantidade de sol do que de chuva. Então, isso está permitindo que o produtor entre ao campo e semeie a nova safra 2023-2024. Então, com isso, é esperado que nós tenhamos realmente uma boa produtividade, principalmente se daqui em diante o clima continuar favorável, chover na hora certa, fazer sol na hora certa e vinha uma boa produtividade dos campos. Lá, desde o início do ano, a gente já tem aí alguns anos com um fenômeno chamado Laninha, um fenômeno climático chamado Laninha, que é um fenômeno mundial, onde uma determinada região no Pacífico acaba tendo as águas mais frias durante um certo período, período principalmente de plantio e desenvolvimento de safra aqui na América do Sul. E isso foi mudado. A gente ainda está ali com certa probabilidade de ocorrência desse Laninha novamente sobre a safra sul-americana. A expectativa é de aumento do nível de exportação, colocando de vez o Brasil no páreo de grandes superpotências, como a China, Estados Unidos e Índia. Também nós devemos citar que no mercado externo, nós estamos com um conflito ainda de Ucrânia e Rússia, e esse conflito, ele traz muita insegurança, muitas incertezas. Com isso, certamente, tanto China quanto a União Europeia, ou propriamente até os próprios Estados Unidos, deva vir buscar grãos brasileiros. Soja, milho, trigo, também estamos passando por uma boa produção de trigo, e estimamos que vai dar uma boa comercialização agora para frente. É interessante, assim, observar que a safra de soja, conforme ela vai avançando, perante especialmente regiões como o Norte, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, a gente vai enxergando possibilidades de novas safras. Como a gente já comentou sobre a safra de soja, o Brasil se tornou o principal produtor, do lado do milho, que é o segundo principal cereal do mundo, olhando aí contra o trigo, que tem uma particularidade muito grande na alimentação humana, mas o milho vai crescendo muito a produção no Brasil também, dado que, conforme vai avançando a produção de soja, a gente pode ter a produção de milho e safrinha também. E isso é interessante justamente nesse cenário global de mercado de grãos, que a gente tem uma trava em relação... Uma trava não, uma grande preocupação em relação à exportação do milho da Ucrânia, uma grande preocupação em relação à exportação do trigo na Rússia. Então, todos esses mercados estão interligados. Conforme a gente avança com a produção de soja, a gente pode ter mais produção de milho, especialmente milho e safrinha aqui no Brasil também. E, como você já mencionou, é interessante observar isso tudo visto do lado de fora, visto pelo cenário externo. Então, o Brasil vai se tornando o principal produtor e exportador, que já é o exportador de sódio, e vai se tornando uma grande fonte de exportação de milho também. Então, assim, a gente vai cada vez mais estar ligado ao mercado internacional. E aí eu chamo a atenção dos produtores para o gerenciamento de risco deles. É importante que, olhando uma safra tão grande, visualizando uma safra tão grande, eles tenham um gerenciamento de risco importante e inteligente em relação ao preço. Porque, conforme a gente tem mais oferta, consequentemente, o preço tende a ser mais baixo. Muito bom saber que o Pará, o Maranhão e o Talgantins estão produzindo cada vez mais grãos e estão contribuindo para o aumento da produção de soja e milho no Brasil. E mudando de assunto, vamos falar sobre plantas daninhas e invasoras. Manejo evita mato competição. Em mais uma reportagem do portal Sucesso no Campo, parceiro do Conexão Rural. Confira. A mato competição com plantas invasoras e daninhas sequestra nutrientes e a água disponível. Para evitar este problema, é importante fazer o manejo da área, o que engloba uma série de cuidados no pré e pós-plantio. Nessa fase que a gente já vê a soja aqui, está em V2, indo para V3, certo? O correto é fazer o controle de plantas invasoras. Nesse caso aqui, já começa a competir com a soja. No caso aqui, a gente observa-se bastante já a presença também de milho. Aqui também era integrado junto com braquiária, tem braquiária, certo? E também tem outras pragas. Para definir o time ideal de aplicação, é importante verificar o estágio de desenvolvimento das plantas invasoras e também das plantas daninhas. Quais os tipos que existem na área? E assim, poder decidir pelos melhores produtos em associação para o controle eficiente. Fazer o controle dessas plantas invasoras porque, no caso aqui, vai estar competindo com a soja, que é a cultura principal, principalmente em relação à absorção de nutrientes. E agora que a chuva também diminuiu, vai estar competindo com a água. A gente pode observar nessa área que está bastante grande, certo? Então, é de suma importância fazer o controle aqui das plantas invasoras, visando essa competição com a cultura principal, que é a soja. O monitoramento faz parte do manejo. Com ele, o produtor e o consultor decidem pela melhor estratégia de controle, sendo o bloqueio físico bem eficaz na supressão das plantas daninhas. Esse bloqueio é feito pela palhada das plantas de cobertura ou do plantio consorciado. Na área, foi feita a associação do milho segunda safra com a braquiária, o que também aumenta a vida biológica do solo. O controle das plantas invasoras é uma ferramenta bastante útil, é um controle praticamente físico, que vai impedir então das pragas germinarem e acabar competindo com a soja. Na eliminação das plantas invasoras, o produtor pode observar durante o monitoramento se existe um ataque de alguma praga. Se constatada a presença do inseto, ele deve associar a aplicação de herbicida com inseticidas. Como o milho foi a cultura predominante na segunda safra, com a eliminação da planta tiguera, o agricultor também minimiza a pressão de lagartas e da cigarrinha, prevendo assim a safra futura. Normalmente nessa fase aqui, a gente observou-se também, igual no milho, já tem alguma lagarta, pode também ter alguma cigarrinha, certo? E o ideal também é aproveitar a entrada, e já está realizando também a aplicação de algum inseticida, visando o controle então dessas pragas iniciais aí da cultura. A gente observou-se também alguma coisa de cascudinho, certo? Que acaba também atrapalhando o desenvolvimento aí da cultura. No manejo de doenças, a palhada também pode ser usada como estratégia, assim como o tratamento de sementes. Aqui a gente observa que tem um pouco já de antraquinose, né? Nas folhas cotiledonárias, certo? Que muitas vezes um tratamento de semente já vai auxiliar aí no controle das doenças. Desde a fase aí inicial da cultura, se desenvolvendo aí durante todo o ciclo da cultura. Muito interessante essas reportagens do Portal Sucesso no Campo, sobre produção de grãos no Brasil, e também manejo de plantas daninhas e invasoras. A seguir, vamos falar sobre animais exóticos. Aguarde! Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente, que gera mais matéria verde. Dunamis é a produtividade. O híbrido que uniu e melhorou a marandu e a decumbência. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade. Rendimento superior com alta capacidade tem nome. Pensou em pastagem forte? Pensou o Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. Dunamis. Chega de susto o tempo todo no trânsito. Decidi. Agora eu sou Master Brasil. Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil, atendimento é presencial e chega rapidinho. Estou tranquila. Na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas em todo o território nacional. Antes que aconteça roubo ou acidente, faça como eu. Procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará. Ou seja, Master Brasil. Nova Chevrolet S10 Z71 chegou a picape pra toda aventura. Suas aventuras acabaram de ganhar um belo reforço com um design robusto da exclusiva grade frontal e do Estribus Z71. A praticidade do Santo Antônio de série, o conforto dos bancos de couro premium e muito mais. Conheça a nova Chevrolet S10 Z71 e descubra por que ela é feita pra toda aventura. Reserve a sua na Desbrava Chevrolet. A Azul Cargo Express trabalha com encomendas nacionais e internacionais. Fazemos entrega de porta em porta e buscamos a sua encomenda na sua residência ou na sua empresa com a segurança e rapidez que você merece. Cada carga leva a sua história. É por isso que a Azul Cargo Express cuida tão bem da sua. Azul Cargo Express está localizada na Rua E, número 313, no bairro Cidade Nova. Azul Cargo Express, pioneirismo e credibilidade em Parauapebas, Fará. Quem gosta de economia Comprar no Macri Atacadão Onde tem tudo em um só lugar Com promoção e preço bom Vem pra cá Venha comprovar Macri Atacadão É do jeitinho do seu lar Faça como Teodoro e Sampaio Venha pro Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Foi com uma imensa satisfação que a Técnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio crescimento e lucros Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais da Técnicom Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade Inaugurado em Xinguara O Neres Hotel Localizado às margens da BR-155 O Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente Quartos executivos Suítes com hidromassagem Café, TV a cabo Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas Neres Hotel O conforto que você merece O vidro é um material que cada vez mais vem sendo utilizado nos projetos residenciais e comerciais E por trás de todo o projeto é necessário um fornecedor que transmita confiança e qualidade A Portal Temper Fábrica de Vidros e Esquadrias em Alumínio atende o consumidor final construtores e vidraceiros com preço de fábrica Venha para a Portal Temper Um bom negócio sempre esperando por você BA 275 Próxima rotatória do shopping Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente que gera mais matéria verde Dunamis é produtividade O híbrido que uniu e melhorou a marandu e a decumbens O rendimento foi bem mais além Dunamis é lucratividade Rendimento superior com alta capacidade tem nome Pensou em pastagem forte Pensou o Dunamis Dunamis é poder Dunamis Chega de susto o tempo todo no trânsito Decidi, agora eu sou Master Brasil Pra que ficar horas no telefone esperando? Na Master Brasil atendimento é presencial e chega rapidinho Estou tranquila Na Master tem um plano de proteção personalizada com assistência 24 horas em todo o território nacional Antes que aconteça roubo ou acidente faça como eu Procure a maior associação de proteção veicular do estado do Pará Seja Master Brasil Foi com uma imensa satisfação que a Técnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço Segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio Crescimento e lucros Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho Gratidão aos profissionais da Técnicom Em 2022 nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade Inaugurado em Xinguara o Neres Hotel Localizado às margens da BR-155 O Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade modernidade tecnologia e conforto para você, cliente Quartos executivos Suítes com hidromassagem Café TV a cabo Wi-Fi Estacionamento e funcionamento 24 horas Neres Hotel O conforto que você merece O vidro é um material que cada vez mais vem sendo utilizado nos projetos residenciais e comerciais E por trás de todo projeto é necessário um fornecedor que transmita confiança e qualidade A Portal Temper Fábrica de vidros e esquadrias em alumínio atende o consumidor final construtores e vidraceiros com preço de fábrica Venha para a Portal Temper Um bom negócio sempre esperando por você PA 275 Próxima rotatória do shopping Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto